Na tarde de quinta-feira aconteceu aqui no município de Rolim de Moura, em uma loja aqui no centro da cidade, um princípio de incêndio causado por curto-circuito. E a gente acompanhou de perto ali todo o trabalho do Corpo de Bombeiro, da Ceron também que esteve ali, mas a preocupação é como proceder num caso desse, o que fazer realmente e de que forma se deve combater esse princípio de incêndio. A gente vai conversar agora com o comandante Nathanaíus, que vai explicar para a gente como deve-se proceder numa situação dessa. Comandante, é uma situação ainda mais perigosa esse tipo de incêndio? Isso, é muito perigoso, energia elétrica não se brinca, esses dias nós tivemos aí a perca de uma vida com energia elétrica. E nesses casos, principalmente em residências que sejam já muito antigas, há sempre a parte de energia, a parte energizada da residência com fios muito antigos. Então, o que nós pedimos à população que sempre dá uma olhada na parte de energia, na parte elétrica, para ver se essa fiação está muito antiga, para que possa renovar, para que não venha a acontecer incêndio em suas residências. A sorte do bombeiro também, que o pessoal da Energiza estava passando no local e aí nos deu apoio, desligando a chave lá, desligando a parte elétrica e dando apoio para que o bombeiro pudesse trabalhar a contento. Comandante, numa situação dessa, a gente sabe que a água não resolve, se tiver eletricidade nos cabos, enfim. Qual seria a procedência certa? A água não é possível de jogar, devido a pessoa que está jogando água pode vir a levar o choque. Então, o sucesso é o pó químico seco, o pó químico, para que possa ter sucesso na operação e apagar o princípio até o incêndio. Então, muito cuidado. Acontecendo, ligar o 193 para que o bombeiro possa ir lá. E assim também, se for na parte elétrica, no posto, o bombeiro entrará em contato com a empresa de energia elétrica, para que ele venha a desligar e o bombeiro possa trabalhar. Então, muito cuidado. As pessoas, como eu já disse, com residências muito antigas, com a fiação muito antiga, têm que procurar dar um jeito de trocar essa fiação para que não venha a perder seu bem. Comandante, agora, no extintor de incêndio, há uma diferença, né? O que é para apagar incêndio em madeira, quanto o que é para apagar incêndio provocado por eletricidade. Isso, é madeira, papel e incêndio da classe A. Então, aí, se apaga com a água, com o extintor de água, jogando agora incêndio da classe C, da classe B. É a parte com pó químico seco e também com o extintor de CO2. Então, essa parte de energia é muito perigosa. Vamos procurar ter cuidado para que não venha a ocorrer um dano maior. Então, vamos procurar ter cuidado para que não venha a ocorrer um dano maior. Então, vamos procurar ter cuidado. Então, vamos procurar ter cuidado.